olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do portal velhos cartuchos e nesse vídeo vou trazer para download aqui para vocês um joguinho de navegador tá então tudo que você precisa ter google chrome instalado aí tendo google chrome você vai entrar na google chrome webstore você vai ver essa imagem aqui e adicionar o jogo por lá então como já tem adicionado ele parece ali abrir para abrir aplicativo é no de vocês vai aparecer aí instalar ao invés de abrir como você não tem instalado então depois disso só clicar ali no apps que vai aparecer o jogo aqui a gente tem o modo campanha o modo multiplayer e o modo e vejam três modos aí multiplayer você tem que ter uma conta para você jogar online contra jogadores essa eu acabei não testando como entrar aqui no modo campanha para vocês verem aqui a gente tem três medalhas que estão divididas as fases e conforme vocês vão abrindo é um passando de fazer vão abrindo as outras não vamos iniciar aí na primeira fase que é bem simples para vocês verem como que é o o jogo é um tanque não o objetivo do jogo sem matando todo mundo aí para abrir novas fases um negócio bem simples mesmo não tem muita muita frescura um jogo fácil não tem muita dificuldade os contras do jogo que ele bem curto é poucas horas aí de game play você vai finalizar todas as fases essa como é bem facinha mesmo a primeira fase aí é rapidinho de passar voltando aqui eu como já tinha jogado em algumas algumas medalhas que já estão aberto e nas outras tem um pouco mais de fase tem uma fase aqui que eu já joguei também para vocês verem com as teclas a s d e w você movimenta ou o tanque ali né e com o mouse você mira acho que até tem para android também esse jogo então se você quiser jogar no celular imagine que lá na play store você vai encontrar porém como essa é a versão de navegador eu não acabei na questão da versão para android essa só para quem tem computador mesmo que instalar no computador para jogar como é um jogo de navegador como disse anteriormente você tem que ter o google chrome instalado no seu computador se você quiser instalar vou deixar o link na descrição para facilitar para vocês vocês não precisam entrar lá na na web store e pesquisar só clicar no link aí que vocês vão cair diretamente já no jogo vamos ver outra fase aqui pegar essa uma aqui outra vantagem também do jogo que é fácil de fazer instalação é bem leve não requer muito espaço em disco para você instalar ele ter poucas fases também é bem pequeno sair por menu e procurar uma outra outra fase aqui entrar no 5 comandos bem simples também não tem segredo nenhum pouquíssimos minutos aí de jogo você já vai pegar amanhã é porque será que não quer abrir essa porta aqui deixa eu botar lá no início deve ser alguma coisa por lá ah tá aí agora abriu então vamos vamos para lá agora bom é isso aí então galera vamos ficando por aqui então para baixar é só clicar no link que vai estar na descrição do vídeo beleza espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo bom e aí